O primeiro deles é uma cartinha aqui, né, escrita, junto, que até tem um gráfico de radiestesia aqui, pra ajudar a potencializar essa energia. E o que que tem aqui nessa carta, aqui nesse, né, nessa cartinha aqui? Objetivos, metas e intenções que eu escrevi aqui, né, que a gente daí coloca dentro de um envelope vermelho. Então, isso aqui é uma ativação energética bem específica do Feng Shui e é colocado numa altura mais alta, né, na altura de missão de vida, por isso que está lá em cima, né, na última prateleira, dentro do guarda-roupa, né, dentro do meu guarda-roupas, que é essa energia, né, minha mais íntima. Então, aqui já tem uma ativação energética bem legal de ser feita. Essa ativação aqui é uma das ativações que eu ensino, né, inclusive lá dentro do Projeto Fluir. O Projeto Fluir é o meu desafio de 21 dias pra você destravar a prosperidade na sua vida.